Música 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 Se a mim a romper a luz E não tem que não Vamos lá, vamos lá Se nós somos um pouco fatigados E não tem que não Vamos lá, vamos lá Se nós somos um pouco fatigados Tô bem! E não tem que não 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 tem que não E não tem que não tem que não